Muito bem, o São Paulo Futebol Clube do técnico Emerson Leão Vai chegando o São Paulo aqui no gramado Trazendo à frente o seu capitão e aí a saudação do time do São Paulo Tá vendo o Mineiro ali com a camisa número 7 Vamos ver o tricolor do Bonumbi Que vem a campo com Rogério Senne número 1 Os três zagueiros Fabão, três Rodrigo, quatro Edicardos, quatorze Os Alas, Cicinho, dois Júnior, meia dúzia Mineiro 7, Josué 8, Danilo 10, Grafite 9, Diego Tardelli 19 Roberto Tomé e o São Paulo Tomé Rolou a bola o São Paulo Tá lá o Cicinho Levantamento pro Mineiro Veja a cobertura que é feita, ele apenas olhou a bola sair O jogador Tiago Reposição pra equipe do São Caetano Olha o Grafite aí Aliás, por falar em Grafite Eu quero ver quem é que acerta o nome do Grafite Vou deixar você pensar uns 5 minutos Eu vou dar o nome do Grafite Evidentemente que esse é o apelito dele, né? Tá aí o São Paulo com a bola dominada O Grafite já matou no peito Virou e a falta Uma das reclamações do Leão é exatamente com relação ao Grafite Que todo mundo bate no Grafite o tempo todo Já cobrada a falta pro time do São Paulo Júnior Com dificuldade pra dominar, a bola saiu É a segunda reposição pro time do São Caetano Vamos ver o tiro de meta Ela volta ali pro Silvio Luiz São Paulo tá todinho de branco Com seu uniforme número 1 Você viu a máscara, né? Do central E não é o jogador que é mascarado É a máscara que ele tá usando O Neto de proteção ali Já explicou até porquê É igual a máscara de ferro da Isaura Tá lembrando bem aqui a Bianca A moda tá pegando E a bola? Tá aí o lateral pra equipe do São Caetano Vai Ceará Cortou, bateu de qualquer maneira ali O central, São Paulino, Fabão Grafite Vem no pivô, tá puxando o Grafite Tem muito vigor físico o Grafite Triguinho Esse também, se você souber o nome do Triguinho também Você pode começar a pensar Tem nada a ver com o Triguinho Por enquanto só tá dando São Paulo A descida é boa Lá da lado direito O Grafite tá na grande área Cruzamento seria pro Grafite Passou pelo Danilo Boa movimentação Feita pelo jogador Canindé Lá só tem jogador do São Paulo É o início da partida pra você Que você acompanha só na Record Zero São Caetano Zero São Paulo Na passagem a falta já cobrada Tá valendo rapidinho Ana Ilson Foi travado e a bola colocada pra fora Tá valendo como nos tempos da Várzea Quem chutar mais alto leva o Leitão, né Deu um bicão pra fora Posta de bola pro time da casa Você vê que o Paulo Miranda tá sempre circulando por ali Triguinho um pouco mais atrás Esse é Raul Interessante O São Caetano joga aqui Mas o mando de campo É só dentro das quatro linhas Fora só da torcida do São Paulo Como deu do Palmeiras outro dia Só que o resultado foi favorável Ao time do São Caetano Vai acabar o campo, Zé Bom cruzamento Dominou Vai bater A bola é tocada pra trás Tem que sair jogando com o pé Aí o capitão São Paulino Rogério Sene Olha só Dividiu Ela vai entrar Gol Do São Caetano Do Escláudio Dividiu a bola Entrou de mansinho No canto direito Tocou na trave Tava custando pra acontecer isso um dia Com o goleiro Rogério Sene Todo mundo sabe Que ele sabe bater na bola Mas ele abusou Teve três vezes pra chutar Foi travado pelo Luiz Cláudio E o gol do São Caetano E a cara do Rogério Sene Godoy, Godoy Carimba, Luciano Pode carimbar Que o gol foi legal Paulo Roberto Martins Tava custando pra acontecer uma dessa Você disse bem E tava custando pra ele encontrar um centroavante Parece um poste Esse centroavante do Luiz Cláudio é muito alto Excessivamente alto Quer dizer, em que ele esticou a perna Ele obstruiu a passagem da bola E saiu com um acidente pro Rogério Sene Mas que isso aí acontecia um dia É muita confiança Alta confiança E o goleiro que sabe jogar com os pés É uma vantagem A Luzo Godoy tem chamado a atenção Os goleiros hoje tem que saber Repor Mas tem um problema Não pode abusar Olha o São Paulo Uma bomba Passou a esquerda do Silvio Luiz Tiro de meta para a equipe do São Caetano 1 a 0 Você vê Bianca Como você dá sorte Você veio ao estádio E viu o lance Que ninguém tinha visto ainda Olha os dois microfones Mas que loucura Mas muita confiança, né? Não pode, gente Tem que ficar prestando atenção Tô muito nervosa já Ela tá mais nervosa Do que o Rogério que tomou o gol Vem São Caetano Ceará Mineiro Agora dá uma certa tranquilidade Passa toda em tranquilidade Para o time do São Paulo Canindé Marcado por dois jogadores do São Paulo A abertura é feita Apareceu o grafite no meio dos dois Esse é o último da zaga Tá certo, Neto? E a falta para a retaguarda do São Paulo Record Juntos estamos fazendo a TV Que você pediu Casas Bahia Dedicação total a você Vem o São Paulo São Paulo agora Uma situação mais difícil na passagem Vai sair cartão amarelo Para o Ana Ilson Godoy, Godoy Ele veio por trás Acabou acertando o jogador do São Paulo Tá correto, Godoy? Correto, Luciano Ele não teve a mínima intenção De jogar a bola Por isso ele faz a falta Intencional E é punido Impedindo uma jogada de ataque Do São Paulo Esse é o décimo Sétimo cardão amarelo Da equipe do São Caetano Luciano do Vale Cobrança na intermediária Para o time do São Paulo Que tá atrás do prejuízo Que tá atrás do prejuízo Um a zero Lateral para a equipe do São Caetano Luciano Você não pode perder De segunda a sábado Às 7h15 da noite A escrava Isaura E agora Tá cada vez mais quente Diga Até agora o técnico Leão Não fez nenhuma reclamação Antes do jogo Rodrigo Martins Sintra Veio até o banco do São Paulo Cumprimentou o Leão Agora antes da partida Ele falou Se o Leão reclamar Como ele reclamou Nos jogos anteriores Assintosamente Ele vai ser expulso Tá lá o Rogério Cerno Agora deu um bico pra cima Júnior Recuperação do São Caetano Botou Boa velocidade Pro Anaílson E a cobertura é feita ali Pelo jogador do São Paulo Fabão tava lá perto Indicava a posição A descida é do Danilo Tá aí Danilo Foi pra tabela com o Júnior Boa bola pro Danilo Vai pra grande área Acreditou São Paulo Mandou seguir Mandou seguir A torcida reclamou Uma penalidade máxima Eu convoco o professor Godoy É com você Godoy Não foi pênalti não Luciano Ele erra o pique da bola Olha só O jogador do São Caetano Sacou as pernas abertas Olha lá Ele enrosca Ele bate o pé No movimento do chute Ele bate o calcanhar Nas pernas O jogador do São Caetano Não houve falta Agora era impossível Ele ficar em pé Portanto o Rodrigo Sintra Não precisava dar bronca No Danilo não Porque ele cai Acidentalmente Provocado pelo tropeção Que ele acabou dando Nas pernas O jogador Que está nas costas dele Aterra bola pro time Do São Caetano Logo após o futebol Tem Tom Cavalcante O Tom tá no navio Já imaginou Tom Cavalcante No navio ou não Ele o rei Tem muita coisa boa Pra você As surpresas do Cruzeiro Mais comentado do momento Logo após o futebol Luciano O Zé te abriu mão De jogar com três zagueiros Mas ele faz marcações individuais O Zé Luiz por exemplo Onde o Tartelli Pensa em ir Ele vai junto Ele não dá espaço Pro meio do São Paulo O Danilo Que é o homem Da criação Do time do São Paulo Está implacavelmente Marcado Individualmente marcado Pelo Raul Então tá difícil Pro São Paulo Organizar essa bola de meio São Caetano Marca bem Taticamente São Caetano Tá muito bem Daqui a pouco A marca dos dez minutos Desse primeiro tempo Um para o São Caetano Zero para o São Paulo Se você não viu o gol Você vai ver no intervalo Você vai ver O que vai acontecer Olha aí Dois a um Ituano Ganhou da Portuguesa Ganhou não Tá em andamento América um a zero Sobre o Paulista Também em andamento Sorocaba vai perdendo Pro União Barbarense Dois a um Zero Portuguesa Santista Zero Marília São as partidas em andamento Tá aí a cobrança Dois canto Tem um na boca do gol Gol É do São Paulo Que empata Diego Tardelli Na chegada Na chegada Quando a bola passou Lá do outro lado Lá do outro lado Longe assistindo a banda Passar Deixou o Tardelli Sozinho O menino é artilheiro É bom de bola Jogou dentro Cada vez melhor Tá aí o detalhe Trazido pelo Fernando Fernandes Meu Deus Também trouxe sorte Pra eles Vocês já perceberam Que a Bianca Torce pro São Paulo Né Não é por nada Não Olha o toque Boa bola Pra Mineiro Aliás Pra Mineiro Não Mineiro Tá na marcação Ali Tirou O Zete Tá reclamando Que houve uma falta Em cima do Howling O contra-ataque É bom na velocidade Pro Grafite Pode pintar o segundo Silvio Luiz Boa antecipação Do goleiro Olha o Zete O Grafite nesse mano a mano É um perigo Diga O Zete Tá louco Já levou uma dura Do Juiz Reserva Do Bandeirinha Se ele não ficar esperto Vai embora mais cedo Pro chuveiro E a torcida do São Paulo Tá realmente acesa Acompanhando a reação do time Um para o Tricolor Um para o São Caetano Um jogo com 12 minutos e pouco Dois gols E o Zete vai tomar uma bronca aí Olha só Fernando Fernandes Pois é O juiz já conversou com ele O Rodrigo Não é a primeira vez Olha aí E o Zete é calmo É a primeira vez como treinador Que o Zete enfrenta o São Paulo Ele que foi Reserva do Leão Quando o jogador de futebol Agora enfrenta o Leão Como treinador E olha a dura que ele levou E não fica quieto não Vai embora Olha aí Godoy Depois eu tô por entre o Zete Pra perder O Zete é o cara mais calmo Que eu conheço Mas tudo isso é reflexo Do que o Leão ficou reclamando Então tudo que o árbitro não apitar Vai dar a impressão Que é porque o Leão reclamou Agora o Zete Tem razão Foi a houve falta No jogador Howling Porém se não foi marcado Ele não tem o direito De agir da maneira Que ele está agindo Agora o Rodrigo Sinter Ficar lá discutindo E não impor a autoridade dele Perdeu a moral Da próxima vez Já tem que ir pra expulsar Porque se for pra conversar Deixa o Zete apitar Josué Lançamento da direita Aparece lá pra fazer O corte e triguinho Esse é o professor Godoy O juiz não conversa O juiz toma atitude Né Godoy Se não perde a moral Luciano Se ficar discutindo Perde a moral Mineiro Diego Tardelli Autor do gol Do São Paulo Um para o São Caetano Um para o São Paulo Daqui a pouco A marca dos 15 minutos Botou no peito Botou bonito Ali no chão Júnior Danilo Marchou sobre o Ceará O ponto de referência É bom Ele vai atropelando O grafite Não é brincadeira não Ele vai passando por cima Abriu os braços ali O Raul Dizendo que havia Uma carga do Danilo Aliás Uma carga do grafite Olha o Diego Tardelli Na grande área Foi travado Na hora que chutou Paulo Miranda Evitou a saída O bandeira Diz que a bola não saiu Triguinho Aliás O nome do Triguinho Pra você saber É Luciano da Silva Imagine você Ó Artilheiros Até agora Diego Tardelli Finazzi Sete gols cada O Finazzi Já fez o gol Do América Porque os dois Estavam com seis Então agora Estão com sete E aqui está um a um Anailson Foi empurrado A falta é marcada Pro time Do São Caetano O Record Juntos estamos fazendo A TV que você pediu Skol Ser redondo É ser do bem O Brasil inteiro Está se emocionando A escrava Isaura Não perca você De segunda a sábado Sete e quinze da noite Luciano E hoje Evidentemente O Diego Tardelli Está arrependido Da aposta que fez Com o Luiz Fabiano Ele apostou apenas Um par de chuteiras Ele Há uns dias atrás Comentou que poderia Ter apostado Um carro Só isso Sentiu que a fase é boa Falta que favorece Falta favorece o time Do São Paulo O Josué Jogador de São Paulo É pernambucano Lá de Vitória De Santo Antão Imagine como está Orgulhoso O povo pernambucano Vendo o Josué No gramado Envergando a camisa Do São Paulo E ela tomou Do lado esquerdo Aqui estava livre Grafite no meio Quis insistir E insistiu mal Tinha tudo Para jogar a bola Do lado esquerdo Lateral bola Para o time do São Paulo Luciano Diga Está destacando o Grafite E sabia que ele era Vendedor de saco de lixo De porta em porta Até pouco tempo Está aí o Grafite Já já vou dar o nome Do Grafite para você Pessoal na arquibacada Aqui hoje Está gastando tudo Que não gastou Durante o Carnaval Teve gente que ficou No retiro Agora está com a voz O pessoal grita Aqui O pessoal ouve Do lado de lá Olha a marcação dura Em cima do Mineiro Mineiro que jogou Muito tempo Com a camisa Do São Caetano Grafite Botou Boa oportunidade Tirou ali O zagueiro Do São Caetano Mineiro Tentou acionar o Grafite Na dividida Triguinho Melhor para o jogador Do São Caetano Está lutando Pela posse de bola E o juiz demorou Para marcar alguma coisa Quando marcou Marcou a saída Que favorece O time do São Paulo Mas botou No chão Godoy É falta Do Triguinho Luciano O Triguinho Olha só Prende a bola E não deixa O jogador Do São Paulo Jogar Olha lá Se joga o corpo Nas pernas O jogador O Cicinho Falta corretamente Marcada Pelo Rodrigo Sintra Aí o goleiro Silvio Luiz Chamando a atenção Do Triguinho Faltas cometidas Seis Pelo time do São Caetano Duas Cometidas Pelo time do São Paulo Está lá o Cicinho Para a cobrança Fabão Está na grande área São dois jogadores altos Fabão Número 3 Está ali Grafite Danilo Bom cruzamento Olha só Para a marcação Estava errada Colocou para fora Da grande área Neto Prendeu Vai voltar lá Para o campo de ataque E esse passe Errado Arrumou um contra-ataque Para o São Paulo Diego Tardelli Para o grafite Mas o passe Saiu mal Saiu torto Facilitou Silvio Luiz Luciano Diga Para arredondar a contabilidade Aí teve amarelo Para o Triguinho Está certo Nesse sábado Tem música Diversão Com a família Fact Family Franca Guiara Harmonia do Samba É o Raul Gil Nesse sábado Uma da tarde Aqui na Record Olha a brincadeira Dominou Já não Serviu o exemplo Lá do goleiro do São Paulo Grafite Bola colocada para fora Arremesso lateral Para o time do São Paulo Estamos indo para 20 minutos Desse primeiro tempo Um para o São Caetano Um para o São Paulo Júnior Quem está assistindo De camarote A equipe do Santos Que está dividindo a liderança O São Paulo Pegou por trás Pegou Danilo Pede desculpas O hábito não dá cartão Godoy Mas Dê uma olhadinha Meio torta ali Para o jogador Zé Luiz Tem que chamar Pelo menos a atenção Do jogador Zé Luiz De maneira verbal Luciano Porque não é falta Também para cartão Não E por falar em cartão Deixa eu corrigir a informação O São Caetano Tinha 10 cartões amarelos E agora O Anailson E o Triguinho Tomaram o seu segundo cartão E soma 12 cartões amarelos Silvio Luiz Já saiu Já acalmou a situação Para o time do São Caetano Você vê a devolução Que ele fez com as mãos Lá para o Anailson Foi quase que um chute Impressionante De devolução Do Silvio Luiz Lateral bola Que favorece O time do São Caetano Nesta sexta Uma batalha Sem regras Sem limites E sem perdão Duelo de dragões Nesta sexta 10 da noite Aqui na Record Bom breque Bom breque Olha só Como desce Do lado dela O Zé Luiz Luiz Cláudio Anailson Perigoso Bateu Bem colocado Rogério Senna Agora sim A torcida A torcida apoia O Rogério Senna Já salvou Tantas vezes O São Paulo Já fez gol de falta É um grande artilheiro Tinha o direito De errar uma vez Uma vez só Né Rogério Não tem a segunda Não Canindé Tá acompanhando A jogada Triguinho Boa velocidade Do Triguinho Ali encontrou A resistência Do zagueiro Torcedor gostou Triguinho Vai pra reposição Não tá valendo nada Hein Não tá valendo nada Porque o hábito Acabou dando o que Ou a reversão Ou a bola Que Era do São Paulo Mesmo Godoy O lateral Corretamente Seria do São Paulo Olha quem toca Na aula Deixa eu começar Tudo O lateral Seria do São Caetano Porque quem toca Na bola É o jogador De São Paulo Ele marcou O toque de mão Diga Paulo Ele marcou O toque de mão Do atacante De São Caetano A bola já tinha Inclusive saído Né É E outra coisa Interessante Tudo isso Provoca a ira Do Zete Que mais uma vez Continua falando É medo A bola já tava fora Continua falando Que o árbitro Tá com medo Do Leão Olha só O que o Leão Provocou Do campeonato Tá expulso O Zete Tá expulso O Zete Tá expulso E o Zete Diz que não Vai sair Ou ele ameaçou Ele falou que tá expulso O quarto Tá chamando Ele tá expulso Bom Se ele tá expulso E ele não sai Vai ter complicação Porque se ele tá expulso Realmente Ele pode ter dito A próxima Se ele tá pra fora Tá expulso Tá expulso Aí o quarto hábito E o jogo Segue Já na parada Eu vou pedir pro Godoy Uma opinião Pra saber Se ele pode Continuar o jogo Se o problema Passa a ser Do quarto hábito Quem é que vai tirar O Zete Né Godoy Vamos ver esse ataque Do São Caetano Luiz Cláudio O Zete Vai saindo agora Só apita direito Zete O que você achou Dessa tua expulsão Zete Ele tá com medo De apitar Porque o Leão Deu declaração Ele tá morrendo De medo Invertendo Em 15 minutos De jogo Ele deu dois cartões Amarelos Pro meus jogadores Que não é merecido Ele tá preocupado Com a opinião do Leão Tá preocupado Tá preocupado Muito ainda Aí o Leão Vai dar uma Agora tá passando Ali perto do Leão Olha lá Dá um abraço Do Leão É e o Leão Tá pianinho Com o juiz Você concorda Diga Diga Tomé Ah o Leão Tá pianinho Até agora Não reclamou Tá na dele Aqui quietinho E até recomendando Os jogadores dele Pra não reclamarem Com o juiz Vamos ver a cobrança Pro time da casa Canindé Levantou Os dois saíram Posição irregular Você acha que foi Certa Correta expulsão Godoy Correta expulsão O Zete não tem o direito Mesmo que o árbitro Tenha errado Como errou Não tem o direito De ficar falando Que o árbitro Está com medo E falando pro árbitro Ouvir Porque uma coisa É falar no microfone A outra é falar Pro árbitro ouvir Tanto é que ele ouviu Que ele chegou E falou Você tá falando Que eu tô com medo Então você tá expulso Então não tem o direito De reclamar Dessa maneira Que reclamou o Zete Expulsão merecida Correta O treinador Deixa lá o banco O elegante Simpático Zete Tranquilo Zete Que numa noite De quarta-feira Em São Caetano De cinzas Ele acaba sendo expulso Ele não vai esquecer Nunca mais Olha aí o som Na passagem Tocou no jogador Do São Paulo Caiu Olha o rebote O São Paulo Já tomou um gol De bobeira E a torcida Do São Paulo Chia uma barbaridade Ali atrás Do gol do Zete 25 desse primeiro tempo 1 a 1 Neto Bom lance Bom lance Bom lance Feito pelo Paulo Miranda Depois acabou se Enroscando Olha o abraço Dos dois ali Olha lá Aqui a gente não perde nada Foi um abraço Muito simpático Mas ninguém olhou Pra ninguém E ninguém falou nada E o Zete também Tava bloqueado Porque o Cicinho Deu uma declaração Dizendo que não conhecia O passado do Zete Quem é o Zete? Isso é uma coisa Que chega a ofender Zete é um goleiro Que tem um passado Maravilhoso E isso também Acho que pegou Um pouco o Zete Campeão do mundo O Cicinho Agora pegaram o Cicinho E o Luciano Vamos ver o lance aí Vamos ver o lance Só um minutinho Fernando Vamos ver o lance Quero que o Godoy Veja se ouve O Triguinho já tem amarelo Se ele for mostrar É a expulsão do Triguinho Se ele vai punir o Triguinho Por essa tesoura aí Que ele dá Já tem amarelo Então Se ele vai com amarelo Tem que tá expulso o Triguinho Tá expulso o Triguinho O Godoy cantou E ele tirou o vermelho E ele tirou o vermelho Tá expulso Passou ali Xingou O Juiz tá expulso Perdeu a cabeça A bola já tinha saído A bola já tinha saído pela linha de fundo Dá uma olhada só Os nervos estão aqui A flor da pele Hein Paulo Roberto É Mas o São Caetano Não pode jogar Sobre essa condição De que o Leão provocou E o Juiz tá com medo E por isso Tentado ter aproveito disso Pra bagunçar o jogo Não é assim São Paulo joga melhor O São Caetano está nervoso Se ele se equilibrou Com o gol de empate Do São Paulo O time abriu espaço No meio campo E se Josué Joga uma grande partida Porque ele tem A liberdade de ocupar O espaço que normalmente É ocupado pelo Danilo Ou pelo Tardelli Na criação da jogada São Paulo cresceu Foi pressionando Foi pra cima No São Caetano E merece jogar melhor Agora o São Caetano Tentar jogar contra a arbitragem Não tá certo não Josué E olha Na confusão ali Luciano Sobrou também O cartão amarelo Para o atacante Luiz Cláudio Camisa 9 São Caetano Com 10 jogadores O Zete foi expulso Foi expulso O Triguinho Um para o São Caetano Um para o São Paulo O São Caetano Saiu na frente 1 a 0 O Diego Tardelli Empatou para o Tricolor Do Borumbi Luciano Olha o Zete aí Vai ter que deixar o gramado Se o juiz olhar E achar o Zete ali Vai enchiar Josué Chegou São Paulo Com perigo Cruzamento é bom Olha o toque de cabeça Para fora Record Juntos Estamos fazendo A TV que você pediu Tim Viver sem fronteiras Vai levantar Silvio Luiz Está aí o Leão O Leão Está com a mão No bolso Como se nada Tivesse acontecendo E nada Tivesse a ver com ele Viu Paulo Ele já fez o papel dele Durante a semana O que ele tinha que falar Ele falou Hoje ele está esperando Recolher aquilo que ele plantou E é exatamente isso Está olhando ali para o Leão Com cautela O que o Zete precisa aprender E o Zete começou a carreira dele Agora Luciano É que quem não chora Não mama no futebol Isso é verdade Olha a cobrança de falta Para a equipe do São Paulo Diego Tardelli Vai para a bola Um para o São Caetano Um para o São Paulo No intervalo lindo Da Record Com o Capriotti Você vai ver o gol Marcado pelo São Caetano Luiz Cláudio Numa dividida Com o goleiro Do São Paulo Rogério Sene Que saia jogando E vai ver também Os melhores momentos Nesse primeiro tempo Além dos gols Do campeonato paulista Falta hein Foi falta O Abdo pegou a falta Não aquela que você viu Fora do lance Não foi essa Pegou lá do outro lado Quer ver? Agora você vai ver Olha lá Aquela obstrução Certo Godoy? Correto Luciano Agora ele podia escolher Quantas faltas ele quisesse marcar Porque tinha falta A vontade pra ele marcar aí E o Triguinho Em seis jogos Ele já conseguiu ser expulso Duas vezes no campeonato E dois cartões amarelos Será que são os árbitros Que estão errados? Josué Olha a indecisão Joga com um homem a menos O São Caetano A bola sobrou na esquerda Vamos ver se o Grafite Chegar lá na área Cruzamento foi feito Pelo jogador Rodrigo Tardelli Bem Tardelli Cicinho Tardelli Bom momento na boca do gol Tira de lá Bem colocado o Neto São Paulo insiste Na passagem aí Levou vantagem o São Paulo Júnior passou pra receber Rodrigo botou na grande área Neto de novo São Paulo aplica uma pressão Danada no São Caetano Diego Tardelli Boa finta Contra dois Ana Ilson Já passamos dos trinta Foi na bola O Josué O Pernambucano Tá enchendo os olhos Josué Dividiu Paulo Roberto Tá gostando Né Paulo? O homem tá jogando muito Muito, muito Ele tem a liberdade Ele marca bem E sabe jogar também pra atacar Pra criar Então é o jogador mais importante Desse meio campo de São Paulo hoje Logo após o futebol Você tem Tom Cavalcante O show do Tom Impagável Imperdível Imagina o Tom Cavalcante Num cruzeiro marítimo Ah Tô só imaginando Bandeira marcou Posição irregular Record Juntos estamos fazendo A TV que você pediu Casas Bahia Dedicação total a você Já já vamos conferir Os resultados do Campeonato Paulista Três e torno Um português De Desportes Tá mal a portuguesa Um América Zero Paulista Dois a dois Sorocaba União Barbarense Um a zero Portuguesa Santista Contra Marília São os resultados Do Campeonato Paulista De hoje pra você Mineiro Josué tava entrando Livre pela meia direita O São Paulo avançou Todo mundo Todos os zagueiros Vieram pro campo de ataque Um toque só Beleza de entrada Do São Paulo Danilo Colocou dentro Da grande área A condição não era legal Não Bandeirinha já tinha Marcado Posição irregular E aí A Bianca A Bianca tá olhando O jogo Tá gostando Não Eu tô adorando É realmente admirável Ver os jogadores Assim A preparação física Que eles têm E quando eles conseguem Realmente manter O controle A concentração Como o jogo Acontece muito melhor Pra todos Muito bacana Eu vejo como os atores Toda a equipe Tem que se concentrar Em cena No estúdio Como eles também Tem que se concentrar Que é a mesma coisa Tá aí Tá aí a Bianca Fez uma bela comparação Aliás Tem bandido Tem mocinho Tem um que pega Tem até uma máscara De ferro Aí Quer descobrir Quem é o Leôncio Ela tá atrás Do Leôncio É a vingança Olha o time Do São Paulo Descendo Vai patando Um a um Perdia por um a zero Mineiro Só distribuiu Josué Você vê que o São Paulo Agora largou Um homem da retaguarda Já já Paulo Roberto Pode falar isso Pra vocês Com maior propriedade Porque tem um jogador a mais E tem que fazer prevalecer A matemática Evidentemente Bola dividida Olha só Caiu no pé de quem? Diego Tardelli Fechou Com perigo Na boca do gol Tá lá pedindo grafite Demorou Diego Demorou Diego Deu tempo pra voltar Todo mundo Foi esdobar De calcanhar Vem do lado esquerdo Anailson Com ele Canindé Canindé Puxando bem Anailson Tá no miolo Procura-se superar O time do São Caetano Com jogador a menos Só que a bola é mal passada E complicada Essa bola Porque a retaguarda Do São Caetano Está aberta São quatro do São Paulo Contra quatro do São Caetano Júnior Grafite Pegou fora da área Passou pelo primeiro Bateu pro gol Tá lá o Silvio De segunda a sábado Sete e quinze da noite O Brasil se emociona Escrava Isaura Pra você Saiu a bola aqui Lateral bola Olha o lance aí Tá aí o São Paulo Chegando O Leão só Orientando ali A formação do São Paulo Ganhou bem grafite Olha agora Na boca do gol Pro Diego Não pegou São Paulo E vem o São Caetano Na boca do gol Na trave Ainda o São Caetano Pra fora Numa descida rápida Do São Caetano A bola passou Tocou na trave O goleiro vencido Era o gol do São Caetano Com dez jogadores E o árbitro vai Chiar no banco Do São Caetano Parece que o pessoal Continua xingando A arbitragem E olha o gol Que perdeu São Caetano Diga aí Fernando Fernandes O que houve embaixo A bronca é com o goleiro O Fabiano É o único que tá aqui Debaixo do banco Ele tá Cobrando aí Falta Lateral do juiz Principalmente do árbitro reserva Buzinando na orelha do bandeirinha Levou uma dura agora Se ele não ficar quieto É mais um que vai embora E ele que não brinque Com o Fabiano Porque o Fabiano Não faz muito tempo Tem uma pegada Não há Tu lembra disso? Jogava no América Mineiro Isso Foi lá em Florianópolis Agora voltou E tá ali Mas tá bravo Ali no banco O São Paulo joga bem melhor Que o São Caetano Mas esse contra-ataque Do São Caetano Puxado pelo Ana Ilson É extremamente perigoso Essa saída De um dos zagueiros Pra atacar Facultou essa possibilidade De contra-ataque O São Paulo precisa ficar atento Não precisa tirar um beck não Deixa o Josué Com essa liberdade Que ele tem no meio-campo Que o São Paulo chega lá Vai melhorando Cada vez mais a partida Você vê O São Paulo tá com um jogador a mais Mas o placar é igual São Caetano No contra-ataque Meteu uma na trave Perdeu um gol feito Tem nada definido Aqui no ABC Fabão Aquela imagem do Cicinho Ali mostrou o joelho dele Você vê que aqui na Record Você vê de todos os ângulos E o bom que na Record Você vê o futebol Com tranquilidade Você tem aqueles que conhecem É Tem o professor Godoy Nosso Paulo Roberto Tá sempre mostrando pra você Numa linguagem fácil Taticamente O que tá acontecendo Os nossos repórteres Enfim Aqui você Fica à vontade Né Estamos na sua sala Muito obrigado Josué Tem até um papo feminino É isso né Tem até um toque feminino Só na Record Só na Record Tá certo Vem o São Paulo De fora bateu Record Juntos Estamos fazendo a TV Que você pediu Skol Ser redondo É ser do bem Bola colocada pra fora Uma pergunta Que pode A pessoa que tá em casa Pensando Até que foi expulso Então o time Fica sem orientação Não O time já tem As orientações E ele conversa Às vezes com o rádio Ou alguma coisa Com o auxiliar dele ali Não sei como é que tá sendo O meio de comunicação Aí né Fernando Parece que não tem telefone Não né Tentaram com telefone celular Não deu certo Agora tá com o rádio Aqui o pessoal Que trabalha aqui no São Caetano O Zé está na tribuna Bem em frente Onde você tá Luciano Ele tá conversando Com o preparador físico Que é o Fernando Tentando arrumar a casa 38 minutos e 30 segundos 1 São Caetano 1 São Paulo E o Bandeira Deu posição irregular Uma equipe de peritos Em criminalística Desvenda os casos Mais complexos CSI Investigação criminal Amanhã 10 da noite Aqui na Record Olha o Josué Tá recebendo ali O jogador do São Paulo Esse daí que tá liberado O Rodrigo Depois da expulsão O Rodrigo tá aqui No campo de ataque Olha lá O Leão Paulo Roberto Já disse isso pra você Ele tá aqui jogando Com meia Boa tabela Triangulação Melhor ainda Vamos ver esse rebote Quem ganhar de cabeça Aí fica bem na parada Paulo Miranda Olha o problema Olha o contra-ataque Paulo Roberto Também já chamou atenção Olha o perigo Sozinho Sozinho Vai lá pra dentro Luiz Cláudio No mano a mano Tentou passar Escanteio Para o São Caetano Ora Seu Paulo Roberto Tá vendo Como é que o treinador O Leão Não vê Paulo Roberto É Esse desejo do São Paulo Que domina o jogo Tem um homem a mais De marcar o segundo Tá facultando esse contra-ataque Pro São Caetano Que é uma arma muito forte Que esse time tem Há muito tempo Ela precisa tomar cuidado Senão o São Paulo Toma um Tá aí o escanteio Pro São Caetano Quase 40 minutos Desse primeiro tempo Um escanteio Pra cada equipe Bateu fechado Escanteio de novo Mais um Dentro da grande área Jogadores marcando Sem Empurrão hoje Seria o terceiro escanteio Consecutivo Uma vez o Neto Bateu Se não me falo a memória Onze escanteios Seguidos no Pacaembu Grande Neto Jogador do Corinthians Do Guarani Lançamento feito Lá pra área Olha só Pra passear na frente Do Rogério Sene Pra livre Do torcedor do São Paulo Ele enviou Ana Ilson Dominou Invadiu Bateu Gol Golaço 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 Sensacional Do Ana Ilson Mas que jogada primorosa Que craque Que craque Jogada de brilhante Olhou E com convicção Bateu no ângulo superior Do Rogério Sene Sem a menor possibilidade De defesa Tá lá dentro É do São Caetano Com dez Dois a um Godói Carimba Luciano Carimba Que o gol Foi legalíssimo Paulo Roberto Esse gol É pra ser reprisado Várias e várias vezes Paulo Roberto É Pra quem estiver no estádio Sair, comprar outro ingresso E voltar Porque realmente A impressão que tem Que ele colocou a bola Com as mãos Dada a perfeição Que ele jogou Por cima do Rogério É gol de craque Isso aí define o jogo Dois a um São Caetano Record Juntos Estamos fazendo A TV Que você pediu Team Viver Sem fronteiras Vai pra conversa Pra equipe do São Paulo Dois para o São Caetano Um para o São Paulo Quarenta e dois minutos O jogo é quentíssimo Aqui O São Caetano Com jogador a menos Foi expulso Zete Você vai ver no intervalo Com o Capriotti O que fez O goleiro Do São Paulo Rogério Ceni Olha a cobrança Pro Rodrigo Boa oportunidade Partiu Bateu Desviou 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 no jogador Do São Caetano Escanteio Para o São Paulo Nesse finalzinho De primeiro tempo Imagina o segundo tempo Como é que não vai ser Se prepare São Paulo Com jogador a mais Olha que tomada Bonita Vai pra cobrança Júnior Vamos com ele Vamos com ele Aliviou bem o zagueiro Foi bem Thiago Levou vantagem O Abdel Falta O Abdel Falta Cobrada a falta Pelo Júnior Mineiro Daí a falta Você já tirou Qualquer dúvida Ficou de frente Pro lance ali Pra tentar botar Na grande área Levantou Cicinho Toque de cabeça Grafite lutou Afastou Neto Pelo menos Parcialmente Júnior Isso Júnior Bom corte Por dentro Quando tentou passar Não conseguiu E agora Olha o contra-ataque O que corre Esse centroavante Não é fácil não O que corre O Luiz Cláudio Grandalhão Do jeito que ele é Ganhou o arremesso lateral Ele precisa ser Marcado por dois Olha o juiz Dois Serão dois minutos A mais Nesse primeiro tempo Vamos a quarenta e sete Ceará Dentro da grande área Pro Luiz Cláudio Rogério Sene Vai o Cicinho Dois a um O placar Desse primeiro tempo Favorável Ao Salcantano Salcantano Tá com jogador a menos Vai ganhando o jogo Aqui Do ABC Vai tentar bater de fora Fez o giro De novo Tá bem colocado Da defesa O time do São Caetano Mineiro Fabão Josué Tá aí a chegada Do Josué 45 minutos Já esgotado O tempo Regulamentar E o grafite Dois minutos Do grafite Ia passando por dois Boa bola do Josué Diego Tardelli Derrubado É pênalti Eu achei que era pênalti O juiz disse que não E vai dar cartão amarelo Pro Cicinho Ô Godói Ô Godói Eu tive a reação Do pênalti Errou Agora você que sabe Errou o Rodrigo Sintra É pênalti Olha o lance Ele vai com a alavanca Faz a alavanca Com o joelho Na altura Do joelho Do Cicinho E não tem como O Cicinho não cair Aí ele vai lá E mostra o cartão amarelo Pro Cicinho Só se Cicinho Fosse de borracha Pra ficar em pé Nesse lance Agora o Leão Tá dando risada Volta desse lado aí Ó Continua com a opinião Godói Não Não foi pênalti Nenhum não Viu Luciano Acertou o árbitro Não foi pênalti Nenhum não O Cicinho deixa a perna Estendida O joelho do jogador Do Neto Já tá no chão E o Cicinho Pega e deixa a perna Estendida E bate no joelho Do Neto Não foi pênalti Não acertou O Rodrigo Sintra Mas não precisava Mostrar amarelo não Porque ele ouve o choque Por isso que o Cicinho Caiu Tá aí Tá aí a opinião Portanto o Godói A câmera ajudando o Godói Eu tive a mesma reação Desse ângulo Mas a câmera do lado De lá mostrou Que não houve Exatamente A pancada Na perna do jogador Depois que a bola Tinha passado Houve o choque Do jogador Acertou a arbitragem E gostei muito Da sinceridade do Godói Que vendo Falou não E tudo bem É isso daí Vai terminar O primeiro tempo Paulo Roberto Mas o Leão Fez uma cara Luciano Que você não imagina Quando o juiz Não deu pênalti Ele olhou Pro Bandeirinha Olhou pro representante Olhou pra todo mundo Não se conforma Vamos lá Fernando Fernando Segundo tempo Promete muito mais Um show De transmissão Alô Luciano do Vale Muito obrigado Capriotti Estamos aqui de volta Já o São Paulo Com uma alteração São Caetano Parece que também Não mexeu Vamos lá Com o Fernando Fernandes E Roberto Tomé Muito bem Uma alteração Luciano Na equipe do São Paulo Saiu o zagueiro Ed Carlos Entrou o atacante Luizão Agora conversar com o Cicinho Como o Leão Quer que Ele pediu no vestiário Porque não ocorra Aquilo que aconteceu No primeiro tempo A equipe Todo mundo querendo atacar Esquecendo da marcação E tomamos alguns Contra-atacos O jogador a mais Não é permitido isso No segundo tempo Ele tirou um zagueiro Pra que os laterais Possam sair com a bola Agora ao invés dos zagueiros Cicinho O Godoy Diz que não foi pênalti lá Não O Godoy vai ver direitinho Depois Ele vai ver que foi sim Que o cara pegou meu joelho São Caetano Tá aí o árbitro Rodrigo Martins Sintra Que o Godoy Diz que foi bem No primeiro tempo Tô certo Godoy Correto Luciano E nós tivemos No primeiro tempo 14 faltas Cometidas pelo São Caetano Quando em média O São Caetano Faz 18 faltas Num jogo todo Isso é reflexo Da falta de controle Emocional do técnico Sete Que acabou sendo expulso Refletindo no comportamento Dos jogadores Dentro do campo O São Paulo Fez apenas Cinco faltas No primeiro tempo Luciano Cicinho Bola virada Na esquerda Já já o Paulo Roberto Vai falar sobre a entrada Do jogador Luizão No São Paulo É um artilheiro Vamos ver como é que ele vai Se encaixar nesse ataque Do São Paulo A bola foi cruzada Bateu na perna Lateral para o time Do Tricolor E o São Paulo Ataca agora De frente Para a torcida Chegou E o pessoal Já que é pênalti Na frente Do torcedor Do São Paulo Josué Mineiro abriu Ali para receber Josué Vai colocando Para o Júnior Boa antecipação Feita pelo jogador Tiago Esse é o problema Que o São Caetano Sempre traz Para o São Paulo Contra-ataque Começando com a Nailson Leva bem a bola Protege bem Paulo Miranda Na meia esquerda Na meia esquerda Está aí o jogador Canindé Muito habilidoso Teve no Paulista Canindé Com isso Ele está chamando A marcação De dois São Paulinos Saiu Mineiro Já viramos O primeiro minuto Do segundo tempo São Caetano Dois a um Olha o Júnior Boa descida Boa velocidade Do Júnior Luizão está na grande área Pode sair o cruzamento Para o Luizão Não pode desperdiçar Diego Tardelli Prendeu demais Agora tem dois jogadores Em cima dele Principalmente o Zé Luiz E o Bandeirinha Deu a saída Para a equipe Do São Caetano A bola é da defesa Do São Caetano Como é que você viu A entrada do Luizão Paulo Roberto O que o Zé faz Teoricamente é correto Ele vai colocar Um homem a mais na frente Para liberar Um zagueiro Como ele fez No primeiro tempo E abrir a defesa E olha o São Paulo Chegando Olha o Grafite Cruzando A bola passou Pela cabeça Acima da cabeça Do Luizão 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 estava chegando Com vontade Perdeu Luizão Lá vai o Anaílson Bom lance Está chegando bem O São Caetano Olha só Vai municiar ali O Luiz Cláudio Bastante rápido Largou para o Miranda Paulo Miranda Espera a chegada Do lateral Ceará está por lá Vai cruzar Tem um pouquinho Mais atrás O Raulen Raulen Dominou a frente Do Mineiro Raulen Volta tempo Ali Luizão Com ele Tardelli Também auxiliando Um pouco A retaguarda Do São Paulo Tiago Tiago Anaílson Luciano Diga Mostrar um negócio curioso Que eu vi aqui no campo Os árbitros Esse aqui O Rodrigo Sinto Ele é monitorado Por um GPS Tem uma marcação Depois do ataque Do São Caetano Vou te mostrar Tem prancheta Velocidade máxima Média No tempo Do Godoy Acho que não tinha Isso aí não Viu Luciano É já mostramos a imagem aqui Tinha sim E vai embora o Júnior E tinha sim O Godoy Diz que tinha Vai embora o Júnior Boa velocidade Chegou na intermedia Na contrária Na passagem É derrubado Falta e vai sair Cartão Para o jogador Do São Caetano Saiu cartão mesmo Tá expulso Luiz Cláudio Tá expulso Luiz Cláudio Agora que vai Complicar de vez Fica com nove jogadores O São Caetano Luiz Cláudio Correu para fechar Um pouco a retaguarda Ele foi auxiliar Os seus companheiros Chegou na marcação E acabou cometendo a falta Agora Godoy Sem querer ser Advogado Do Luiz Ele foi Atropelou Mas ele não entrou Né? Não sei Mas a opinião é sua E a minha opinião É a sua também Contido com a sua opinião Luciano Não era falta Para cartão amarelo Portanto Foi rigorosíssimo Está pecando Pelo rigor Nesse momento É que ele tinha que ter Um pouco mais de controle O Sintra Para não pecar Dessa forma Olha a cobrança de falta O São Paulo Agora tem tudo Bateu para o gol Para fora Está com nove jogadores O São Caetano Eu gostaria também De ouvir o Paulo Roberto Com relação ao lance Paulo Não Estou com vocês dois Eu acho que foi um excesso De rigor De autoridade Né? Essas coisas que eu Normalmente abobino Na arbitragem Mas esse assunto do Godoy Não quero me meter Na seara Seara deles Senão vamos brigar aqui Não, pode Pode opinar Na verdade o São Paulo Agora vai meter Uma pressão maior ainda Isso Não tem nenhuma dúvida São Caetano vai se fechar Na defesa Ali dentro da área Para evitar o gol de empate Bola com o Cicinho Vamos ver Chegou na linha de fundo Cruzou Errou Zagueiro Olha o rebate Tem dois São Paulinos Que raça Paulo Miranda Tirou Paulo Miranda O jogo está emocionante Aqui em São Caetano Em nove jogadores Vão ao terreno Uma falta dura Cometida Pelo Paulo Miranda E ele agora Não deu cartão Mandou seguir Já cobrou Na boca do gol Tira de cabeça Lá o jogador Raulém Luiz Cláudio Expulso Triguinho Expulso São Caetano Com nove São Paulo Com onze Mas o placar É favorável São Caetano Dois a um Torcida do São Paulo Está inflamada Quer empurrar o seu time De qualquer maneira O São Caetano Só pode sair Tocando a bola De pé em pé Porque se fizer lançamento Não tem ninguém No campo de ataque Agora sim Agora tem um posicionado Fabão Falta do Canindé Luciane Diga E o juiz Está marcando Essas faltas Em cima do lance Ele correu No primeiro tempo Seis quilômetros E a velocidade Máxima dele Segundo o satélite Que está monitorando O seu movimento Foi de 28 quilômetros Foi de 28 quilômetros E preparo físico Ele está bem Segundo o Godoy Não está legal de visão Mineiro Josué Vamos ver o Mineiro Boa bola Aberta na esquerda Olha lá para o Júnior Pressão Onde o São Paulo Deve ser essa constante Durante todo esse segundo tempo Mineiro Aliás Só o goleiro Rogério Senni Fica no campo De defesa do São Paulo E aliás Está quase na intermediária Também Sissinho Levantamento No chuveiro Essa bola alta Para o Silvio Luiz Fazer uma festa Tom Cavalcante Embarca num luxuoso navio Vai entrevistar Um dos maiores artistas Do Brasil Já já Logo após o futebol Do show do Tom Parou o jogo Precisa ver se tem gás Eu acho que Esse time está aí Com nove jogadores Daqui a pouco O Zete vai começar A mudar Você vê como Sentiu a perna ali O jogador do São Caetano Paulo Miranda Fez a finta Na passagem Foi empurrado O hábito Mandou seguir Ele botou o apito Na boca Deu a impressão Que ia apitar E não apitou Josué Vem Mineiro Olha o Mineiro Já passou pelo primeiro Largando lá Para o Júnior Está mais Para a zaga Tem ninguém De São Caetano Por ali Já quase Na marca Dos nove minutos Fabão Grafite Ia virar Chutou Silvio Luiz Saiu Espalmou Olha a chance Do Luiz Não Silvio Luiz Tirou em cima Da linha De gol Tirou em cima Da linha De gol São Paulo Já ia Comemorando O gol E aliás Reclamando Que a bola Teria entrado Vamos ver É a hora Que a bola Parar A gente vai Ver o lance De novo Dois a um Para o São Caetano Bola fora Lateral Para a equipe Do São Paulo Vai ser uma pressão É muito difícil São Caetano Aguentar Tem muito tempo De jogo ainda Vamos para nove minutos Cruzamento Na boca do gol Silvio Luiz Pegou Paulo Não sei qual é a solução Mas ficar lá atrás É O time do São Caetano Não tem outra alternativa Ele só tinha um atacante Né Com o time normal em campo Teve dois jogadores expulsos Ficou sem nenhum Luiz Cláudio era A referência do contra-ataque Não tem mais ninguém Então é Essa é a ataca Daqui a pouco O Zé Vai começar a colocar Zagueiro ali Para tentar segurar mais Estou com você Não sei se O time do São Caetano Suportará a pressão no São Paulo Porque além de ter dois a mais O São Paulo tem mais time Tem mais qualidade Essa entrada do Luizão Deu um reforço considerável No ataque Cicinho e Júnior Jogam flagrantemente No ataque Como ponteiros Abrindo o jogo São Paulo Está buscando empate E deve conseguir Grafite não conseguiu passar Você viu o lance Da onde que tirou o jogador Que barbaridade Está impedido o jogador Do São Paulo E estava Quando ele voltou Tentou se colocar Na posição de não impedimento Mas ele estava Record Juntos Estamos fazendo a TV Que você pediu Casas Bahia Dedicação total A você São Caetano Olha a torcida do São Paulo Aí O Leão Como é que é? O Leão daqui a pouco Vai querer Soltar um rugido É O Leão está começando A ficar indócio Olha o Leão lá Olha lá Olha lá Ele disse agora Deu para ouvir direitinho Ele falou Solta os dois zagueiros E deixa os dois ali Certo Paulo Roberto? Eu não quero ninguém aqui É lógico Ele precisa atacar Ele tem a bola O tempo inteiro Basta jogar com tranquilidade São Paulo não pode ficar afuito Para buscar o empate Tem que ter tranquilidade Olha o cruzamento Lá para a grande área De novo A bola passa de um lado Passa do outro Sai em tiro de meta Para a equipe Do São Caetano Vai mudar Vai mudar O que que vai mudar Fernando? Douglas O grandalhão Zagueiro Vai entrar na equipe Do São Caetano Já já Luciano É Só pode entrar Um zagueiro Douglas Para reforçar Imagina a situação Do Zete Dois jogadores expulsos Um jogador de frente Que fez uma grande partida Luiz Cláudio Triguinho Experiente Ele não tem outra alternativa Se não reforçar Lá a zaga Não tinha O Paulo Roberto Já tinha dito isso E o problema no momento É com os gandulas Viu Luciano O Leão já reclamou aqui Agora o árbitro reserva Recebe uma orientação Do Sintra Para dar um jeito Aí nos gandulas Que estão começando A amarrar o jogo O que que está faltando? Bola? É As bolas foram para a arquibancada É para os gandulas Ficar com bola nas mãos Sem bola Não precisa ficar aí E veja você Luciano O que é por exemplo Que o Zete pode esperar Do Canindé O Anailson é um jogador Que pega a bola E vai em direção ao gol Está um pouquinho mais avançado Mas o Canindé Meia de armação Vai armar jogo Para quem? E para que? Não tem ataque Então põe em pé Cicinho passou pela linha da bola E vai dando desespero À medida que o tempo vai passando Vai dando desespero Na torcida do São Paulo Tirou de lá Destruiu De qualquer forma o Neto Está certo O Neto pode chutar à vontade Ganha um pouco Respira um pouco Vamos para 14 minutos Não Para 13 minutos 2x1 São Caetano Cicinho Olha a tabela com Josué Josué Cicinho Proxima esta grande área Parece treino Que é defesa contra ataque Quando você vê O treino é assim Fica a defesa E o ataque O tempo todo lá A bola não passa Botou lá dentro Está impedido Já marcou a bandeira Já marcou a bandeira Já não valia absolutamente mais nada E agora Godoy A linha de zaga Quer dizer Os zagueiros do São Caetano Com um pouco de inteligência Ajudam um pouco o time Ainda mais aliado A lentidão dos atacantes Né Luciano Os atacantes tem que voltar Mais rápido Voltando mais rápido Mais rápido Evitam Ficarem impedidos Canindé vai sair Vai entrar o Douglas Canindé Canindé vai sair O Douglas 1,95m Qual o tamanho do armário Luciano E no São Paulo Marco Antônio Vai entrar daqui a pouco O Leão conversa com ele Ele quer mais lucidez Ali na criação de jogadas Na entrada da área É que é mais lucidez Mas acontece que há um bolo Ali na entrada da grande área É vai sair o mineiro Que é um volante só de marcação Não precisa marcar ninguém E nessa altura do campeonato O Leão começa a ficar nervoso Né Luciano Porque Como é que ele vai explicar Perder o jogo Para um time que tem nove jogadores em campo Record Juntos estamos fazendo a TV que você pediu Skol Ser redondo é ser do bem Tá chegando o São Paulo ali com o Cicinho Permanece a pressão Cruzamento para a grande área Virou Tirou Não tirou Deixou ali mesmo Cicinho Precisa ir com um pouco mais de determinação na bola O Thiago Boa finta Cicinho Linha de fundo Agora o torcedor vai comemorar Quem sabe Cruzamento Toca no jogador Paulo Miranda Escanteio para o São Paulo Até quando vai resistir o São Caetano Até quando Ué Deu tiro de meta E o Douglas entrou Sai Mineiro Para a entrada do Marco Antônio Nova Iamarra Nova Iamarra Neo AT 115 Tudo Neo Tiro de meta para o Silvinho Para o Silvio Luiz Silvinho Chamar o Silvio Luiz e Silvinho Realmente Quase dois metros de altura Bateu mal o tiro de meta Já já Paulo Roberto Quer dizer alguma coisa Que é muito importante Está lá o São Paulo Chegando Júnior Cruzou na boca No gol Tirou O Grandalhão Douglas Já entrou E entrou bem Diga Paulo Roberto É A sua alteração Que o Leão faz Também é absolutamente pertinente Porque o O Mineiro já não tinha função Em campo Ele é marcador Joga Cobrindo a zaga Ele não precisa disso São Paulo agora Esse Marco Antônio Além da boa habilidade dele Ele jogou no Náutico No campeonato do passado Ele chuta muito forte De média distância Que é uma arma Que o São Paulo Vai ter que usar agora Já que o São Caetano Está todo bloqueado Todo fechado O chute A média distância Passa a ser uma meta Uma arma Importante para o São Paulo Você viu onde é que o Zete está Nós fomos buscar Olha só Invadiu A grandeada Ganhou Bateu Gol Sensacional do São Caetano Do Zé Luiz Que maravilha Que maravilha Ele pegou a bola No meio do campo Foi 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 Com raça Passou por todo mundo Botou lá dentro É do São Caetano Com nove jogadores Que raça Que força física Que qualidade Do toque de bola Do Zé 3 São Caetano 1 São Paulo Godói Carimba Luciano Carimba Com muita garra E disposição Que o gol Foi legal Paulo Roberto O coração dele Ia na frente Ia na ponta Da chuteira Paulo Roberto Foi exatamente Isso que ocorreu Um gol Mais de raça De determinação Do que de qualidade De trabalho Da equipe Uma jogada De contra-ataque A defesa do São Paulo Obviamente Toda ela aberta Desatenta E aí Vem o gol Tá vendo Bianca Futebol é isso? É Podia vir um caminhão Atrás dele Que ele ia fazer esse gol Pela vontade dele Luciano Tá aí o São Paulo Perdendo 3 a 1 São Caetano São Caetano Ganhando São Caetano Ganha com mérito Diga Depois desse lance Eu converso com você Vamos ver a cobrança Vamos ver a cobrança Ele falta Pro time do São Paulo Tem muito jogo ainda Vamos ver Tem a perna esquerda ali Tá lá o grandalhão Douglas Bola colocada Pertinho da linha lateral O juiz tá invocado Lá com as reservas Do São Caetano Que tão se exercitando Ali atrás do gol Danilo tá pedindo Todo São Paulo Tá concentrado Praticamente Dentro da grande área Do São Caetano Tá autorizado Bateu De novo acertando o jogador De novo acertou o jogador do São Caetano A bola pode ter até batido na mão do jogador Mas não houve intenção Tá aí o lance Godoy Bola na mão Não foi intencional Luciano Agora veja como ele mudou o critério dos cartões amarelos Nem para o O Paulo Miranda E nem para o Thiago Ele mostrou Que foram faltas muito mais pesadas Do que aquela que ele expulsou O Luiz Cláudio Lançamento lá para a grande área Muito mais para o goleiro Silvio Luiz Interessante Se o Leão Colocou jogadores para serem mais criativos Paulo Esse levantamento Bola alta para o Silvio Luiz É aquecimento de goleiro Concordo Não é assim que o São Paulo deve jogar O jogo do São Paulo é um jogo rasteiro É um jogo embaixo E pelos lados Com o Cicinho Com o Júnior Tem muita gente na área O São Paulo não pode alçar essa bola É a entrada desse Douglas aí E aquele neto já tem um metro e noventa e cinco Esse Douglas que deve ter mais ou menos a mesma altura Para eles é ótimo isso Toda vez que eles Que a bola for alçada na área Eles vão se consagrar Você não vai estar assistindo ao goleiro, né? Tem dois metros Record juntos Estamos fazendo a TV que você pediu Team Viver sem fronteiras Vem o time do São Paulo Josué Armando com o Cicinho Botou lá para o grafite É, as coisas começam a se complicar E falta do Cicinho no ataque Uma carga dura O juiz vai lá em cima E adverte o Cicinho Luciano Diga E aqui onde fica a maioria da torcida do São Caetano Tem alguns São Paulinos também Chamados corneteiros E o mínimo que já falam do Leão É burro, né? O Brasil inteiro está se emocionando De segunda a sábado 7 e 15 A escrava Isaura Está a bola passando ali para o goleiro Rogério Sene Ô Luciano Diga Esse Douglas está jogando contra o São Paulo Pela segunda vez no Campeonato Paulista Porque ele já enfrentou o São Paulo No 4 a 3 Defendendo o América Na vitória do São Paulo Em São José do Rio Preto Está aí a observação Está certo Escanteio lá do lado esquerdo Para o time do São Paulo Logo após você tem o show do Tom Num luxuoso navio Tom entrevista Um dos maiores artistas do Brasil O São Paulo cruzou Já tinha parado Marcado posição irregular Tinha marcado a posição irregular Estava dentro da área Agora eu quero ouvir você, Godoy Não, o impedimento é do homem Que faz o cruzamento, Luciano Lá na ponta esquerda Lá na parte alta do vídeo Ele está mais próximo da linha de fundo Do que os jogadores do São Caetano Ficou lá dormindo Esperando a bola E o impedimento foi marcado No momento em que ele recebeu Que ele foi lançado, Luciano E não no cruzamento Porque no cruzamento Estadão veio de trás e cabeceou Olha o bola Tocada de calcanhar Douglas Tem que ser com o pé Silvio tem que ser com o pé Carimbou Luizão Bola fora Tiro de meta para o São Caetano Record Juntos Estamos fazendo a TV Que você pediu Casas Bahia Dedicação total a você Vai levantar o goleiro Silvio Luiz A Bianca Reinaldo Deu um pulo aqui No gol do São Paulo Pena que estava impedido Ela torce realmente Ela gosta realmente do São Paulo 3 a 1 Vai ganhando o São Caetano Ana Ilson Toda descida do São Caetano Torcedor do São Paulo Fica preocupado Depois da descida Maravilhosa do Zé Luiz Com um gol fantástico Que ele fez o terceiro Ana Ilson Prende um pouquinho a bola O São Caetano tem que gastar um pouquinho o tempo Falta dura em cima dele Foi inteligente Deixou o corpo E acabou arrumando a falta Diga Paulo Esse Ana Ilson é o principal jogador Do campo hoje Luciano Porque ele Quando o time do São Caetano Jogava completo Ele já era O grande articulador do time E quando o São Caetano Ficou desfalcado De um Depois de dois jogadores Ele continuou jogando bem Ele continuou Chamando o jogo pra si Chamando a responsabilidade E organizando o jogado Não procede Essa manifestação Do torcedor contra o Leão O Leão fez o que qualquer técnico faria Tirar os zagueiros Colocar os atacantes Mas está dando certo Cicinho Foi buscar lá atrás O Marco Antônio Daí pro Danilo Vai se aproximando Da grande área O time do São Paulo Mais uma vez Pela enésima vez Cruzamento Agora pelo alto Com o Douglas Na marca do pênalti Vai ser difícil Só um erro De posicionamento Do Douglas E na pequena área O Silvio Luiz Pega tudo Vem o São Paulo Tem que sair pela ponta Cicinho E cruzamento Tira Douglas Ah lá De novo Neto Ceará Bota lá Do lado de fora Arremesso lateral Pra equipe do São Paulo Ceará Que veio do Crato Da cidade de Crato Não é à toa Que chama Ceará Persiste o São Paulo Aqui pelo lado direito Cicinho Chegou perto da grandeira Fez o cruzamento Luizão Ia dar uma meia bicicleta Ficou na linha de fundo Danilo Parou Cruzou Subida Certo Godoy Foi isso que ele deu Mas não foi falta Do Grafite Não Ainda bem que o Silvio Luiz Defendeu Porque o Grafite Sobe bem mais alto Do que o Zé Luiz O Zé Luiz Está tentando atrapalhar E joga o corpo No Grafite Tentando atrapalhar Mas não que o Grafite Tenha feito falta Olha o Leão Conversando com o Cicinho Paulo Roberto O Leão não se conforma Que ele está tentando Explicar que o São Paulo Não pode jogar dessa forma Paulo Roberto É Porque essa bola cruzada Na área Está facilitando Grandemente O time do São Caetano O São Paulo tem que Claro que abrir o jogo Mas entrar com a bola Trabalhada por baixo E fazer uma jogada De linha de fundo Que é muito mais efetiva Que é muito mais Correta Os jogadores chegam Na intermediária Do São Caetano E alçam a bola Os dois zagueiros de área Têm facilidade para cortar Estão de frente para a bola E são muito altos Então São Caetano Esse é o jogo Que o São Caetano quer Vamos ver o Cicinho Descendo rápido Ali pela intermediária A defesa está um pouco aberta Quando eu compro O Diego Tardelli No cruzamento Está lá o Neto Vamos ver o rebote Acaba empurrando O jogador Do São Caetano A falta é marcada Para a equipe da casa Está com oito Vai sair cartão amarelo Zé Luiz Para o Zé Luiz Ô Godó Explica por que Ele está dando cartão amarelo Para o Zé Luiz Porque o Zé Luiz Saiu para receber atendimento médico E se mandou da marca Rapidamente Então ele não precisava De atendimento médico Essa é a burrice Que os jogadores têm E mesmo sendo profissional E experiente Primeiro que se precisar De atendimento médico Vai ter que sair do campo E só pode voltar Depois que a bola For colocar em movimento Eles saem da marca E descem Pulam da máquina Rapidamente Simulando a contusão Por esse motivo Ele foi advertido Ô Luciano E o Silvio Luiz Por que foi lá reclamar Diga Olha um depoimento Do Carindé Que ilustra bem O comportamento do juiz Ele falou aqui No banco do meu lado Com ele não dá Para conversar Se ameaçou Ele já dá cartão Olha aí Recebendo lá direito Cicinho 7h15 da noite A escrava Isaura Ah Que que o Leôncio Vai fazer Com a nossa Queridíssima Escrava Isaura Que coisa bárbara O Leôncio Não Olha o cruzamento Na boca do gol Não entrou Não entrou Não entrou Perde o gol Luizão Feito Feito Para o São Paulo Os dois passaram Pela linha da bola Tiro de meta Para a equipe Do São Caetano E daqui para frente Os danços Serão mais emocionantes Ainda Três para o São Caetano Um para o São Paulo São Caetano Com nove jogadores Palmo Roberto Olha você ver Luciano Essa jogada Que quase originou O gol de São Paulo Ela foi trabalhada Com a bola no chão Com a bola embaixo Ela cruzou O Luizão furou É outra história Mas ela veio por baixo E por ali O São Paulo O São Paulo tem mais facilidade Para chegar no gol Do Silvio Luiz Marco Antônio Colocando do lado esquerdo Outra vez Olha o cruzamento Do Júnior Silvio Luiz Grande saída É aquilo Estão colocando A bola no chão Cruzamento Em direção A linha de fundo E quem vem de trás Luciano Olha aí o som Diga É aquela história No futebol A teoria na prática É outra O Leão Passou essa orientação Para os jogadores No vestiário Passou mais de três vezes Aqui para jogar Pelas laterais Com o Cicinho E com o Júnior Demorou para os jogadores Às vezes eles não entendem Demora um pouco Para cair a ficha É demora um pouco Tomé Mas vai demorar Assim lá longe Porque poxa vida O cara é profissional Ele não precisa Nem o técnico chamar Ele tem que saber Que tem que abrir Tem que cruzar Enfim Lá vai Fabão Olha lá Botou na área Aí é chocolate deles Aí é botar bombom Na boca do menino Cicinho 3x1 São Caetano Fabão Fica Cicinho Rolando no gramado Ali Virou Josué Boa bola lá para o Júnior Fez o cruzamento errado Tiro de meta São Caetano Como serão esses 15 18 minutos finais Será que o São Paulo Consegue o empate São nove jogadores Do São Caetano E vem depois O show do Tom Ele entrevista Um dos maiores artistas Do Brasil O Tom Num luxuoso navio Já imaginou Tom Cavalcante O que ele não fez Nesse navio Será que o Maguila Está junto Será que o Maguila Pulou naquela piscina Vamos ver já já No show do Tom Vai mudar Record Juntos estamos fazendo A TV que você pediu Skol Ser redondo É ser do bem Está aí caído Vai sair portanto Ana Ilson Entrada do Alessandro Nova Iamarra Nova Iamarra Nel At 115 Tudo Nel E a bola E a bola na sobra Para o time Do São Paulo Marco Antônio Júnior Parece que é um replay Mas é assim mesmo O lance é sempre por aí Bateu para o gol Bola travada E acaba saindo Do lado direito O ato vai dar Tiro de meta Escanteio Deu escanteio Deu escanteio Para o São Paulo Acontece que se o São Paulo Faz um gol Até os 35 minutos Imagine você Com nove jogadores E o São Caetano A pressão que o Tricolor Não vai fazer É que esse gol Precisa sair logo Para dar um pouco De tranquilidade Para o jogador São Paulino Cobrança do Marco Desviou A sobra ainda É do São Paulo Júnior Diego Tardelli Diego Tardelli Tem dois jogadores Do São Caetano Às vezes ele Prende demais Se embola Acaba arrumando Confusão São Caetano Queria aposta de bola Mas o hábito foi lá Deu aposta de bola Para o time do São Paulo Botou no chão Não É arremesso lateral Tá certo Fabão O Neto ganhou Todas de cabeça Com essa máscara Todas Imagine o psicológico dele Quando ele vai subir Com a cabeça Ele pode errar O cálculo Errado A bola pegar no nariz Mas ele foi em todas Alugou agora Intermediário São Paulo Eu se fosse O Rogério Senne Eu já ia lá Para a grande área também Porque ele está Na intermediária Boa bola Diego Tardelli Virou na boca Boca do gol Silvio Luiz Mais uma vez Pegando Daqui a pouco Show do Tom Para você Num cruzeiro Luxuosíssimo Vai entrevistar Um dos maiores Artistas do Brasil E olha só Quem desce Pelo lado direito O Cicinho O Josué Pode ser uma opção O Cicinho levantou Passou pelo Douglas É do Silvio Luiz Podemos dizer Que ele vai Entrevistar A fera Tom Cavalcante Vai entrevistar Simplesmente O nosso Roberto Carlos Grande Roberto Carlos Que fez shows Que fez shows memoráveis Nesse ilusioso Transatlântico Realmente o Roberto Está ótimo Cabeça dele Está ótima Porque ele foi Para esse Navio Fez show Participou Conversou com todo mundo Impressionante O Roberto Voltou a ser Aquele homem Que nós sempre Gostaríamos que ele fosse Que não fosse Aquele homem triste Apagado Com toda a sua dor Vamos ver Já já No Tom Cavalcante E ó São Paulo Está apertando Tempo está passando 34 minutos Bola fora Escanteio Para o São Paulo Escanteio Do lado esquerdo Ou do lado direito Deu do lado direito Olha o Leão O Leão Está mordendo o lábio Não é só ele não Olha a cobrança Do São Paulo Fechada Estava bem posicionado Ali Paulo Miranda Alessandra O único homem Que podia dar Um certo combate Ali para o jogador Do Tricolor Josué Grande passe Para fazer Bateu Para o Silvio Luiz Salva de novo Salva de novo O Silvio Luiz A descida Foi excelente A bola enfiada Para o Rodrigo Que encheu o pé Aí a sorte Também começa a ajudar A colocação Do goleiro É maravilhosa Paulo Roberto É Agora Na verdade Já não há tática O Leão já não tem função Ali na beira do campo Ele pode até ir embora Porque não precisa mais dele ali Agora é mais A base da intuição Do jogador Da qualidade individual De cada um É claro que o aspecto físico Pesa Porque o São Paulo Também já está cansado Né Agora o São Paulo Faz a lição direitinho Já não põe a bola Tanto por cima na área Já vai mais pelo canto Suta a bola mais por baixo Olha só Paulo Teve distensão Ali o São Paulino Quase O quarto gol Do São Caetano Quando ele deu A bola Puxou a perna O Fabão O Fabão E de repente O jogada O tempo vai passando É um jogo É um jogo que tem muito história Para a gente contar Escanteio para o time Do ABC Com isso Pois é Pois é Luciano Vim sofrer aqui Mas está ótimo É uma honra Um prazer Estar aqui com vocês Essa é a minha É verdadeira Aquela Escrava mesmo O jeito O papel que ela faz É o jeito dela A simplicidade dela Olha o time do São Paulo Foi para a tabela Agora pintou Silvio Luiz Depois dessa Pode o São Paulino Ir embora Silvio Luiz Espalmou Que defesa maravilhosa Do goleiro do São Caetano Foi na base Do reflexo Acompanhando a trajetória Da bola Vamos ver o escanteio E o Leão está reclamando Saiu da área dele Lá O que ele quer? Já cobrado Diga Eu vou falar com o árbitro reserva Aqui continua falando Acho que é o problema Dos gandulas Viu Luciano Me parece O árbitro reserva Está indo lá atrás Não tem bola É com o gandula mesmo Mais um escanteio O torcedor do São Paulo Está querendo o gol É com o gandula Já cobrado Bola aberta Bem aberta Bateu de primeira para fora Record Juntos Estamos fazendo a TV Que você pediu Team Viver sem fronteiras Daqui a pouco Tom Cavalcante No seu show do Tom Amanhã é dia de CSA Investigação Criminal Sábado tem Raul Gil Uma da tarde E de segunda a sábado A escrava Isaura Sete e quinze da noite Josué Boa tabela Luizão Já está batendo Do lado Está virado Zé Luiz E ele pode Depois do gol Que ele fez Ele pode fazer O que ele quiser Ceará Josué Vai colocando A bola ali Para o Marco Veja que vai passando Com muita velocidade Alguém Aqui pelo lado direito É o desespero Cada um quer resolver A sua maneira O Alex foi quem chutou Luciano Diga Você vê o problema Do zagueiro Fabão De São Paulo Conversei agora há pouco Com o Carlinhos Neves Preparador físico Da equipe Os jogadores tiveram Apenas seis dias De preparação Até o início do campeonato Quando o ideal São trinta dias Quer dizer São os riscos A que estão expostos Os jogadores No início de temporada Assim já Praticamente Começando a jogar São Paulo ainda não desiste Vai para cima Bola colocada Com a perna esquerda Pelo Danilo Ajeitou de fora Da grande Ara Bateu É do São Paulo Uma bomba do Marco De fora da grande área Pegando o canto direito O Marco Antônio Faz o segundo Do São Paulo Três para o São Caetano Dois para o São Paulo Há tempo ainda Há tempo ainda Godoy Carimba Luciano Carimba que o gol Foi legal Para um público De oito mil e noventa e seis Espectadores Oitenta e três mil Seiscentos e quarenta e oito De renda Paulo Roberto São Paulo Ainda tem tempo De empatar Paulo Tem tempo Tem tempo Essa jogada Do Marco Antônio É que eu falei Quando ele entrou Ele chuta muito forte De média distância Acertou no gol A bola entrou Não dá para pegar Muita gente na frente do goleiro E o gol saiu Essa é a arma Talvez principal Que o São Paulo Possa contar Daqui para frente Agora tem um detalhe Luciano Não aceita esse negócio Que teve pouco tempo Para treinar Que por isso O time está cansado Que o São Paulo Enquanto teve Aproveitamento total No campeonato Não reclamou do tempo Que não tinha Então não adianta Para o gol Silvio Luiz Firme pegando Record Juntos estamos fazendo A TV que você pediu Alessandro Ele quer ganhar Ele quer ganhar tempo Ele queria a falta Olha a bola no vazio Para o Diego Tardelli Acertou Zé Luiz Zé Luiz Esforça para não deixar A bola sair Pelo menos Dei escanteio Botou para cá Lateral Bola para o time do São Paulo Vai mudar Daqui a pouco Tem Tom Cavalcante Já já alteração Vai bater de novo Já fez um gol De fora Gol Do São Paulo Grafite Grafite Empata São Paulo Para alívio Da torcida Tricolor Numa bola Enfiada De pico Meteu No ângulo Esquerdo Tudo igual O heróico São Caetano 3 a 3 Ainda há tempo Para o quarto gol Está aí o lance Godoy Carimba Luciano Carimba que o gol Foi legal Nova saída Para o São Caetano Paulo Roberto Torcida do São Paulo E naquel Quarto gol Paulo Roberto E pode até conseguir O São Paulo agora Joga corretamente Tirou a bola do alto Pois a bola Ela tem que ficar No chão Tabelando Tocando Chutando De meia distância Tabelando Na frente da área Achando uma brecha Para com a bola Trabalhada Chegar lá É por aí E olha aí o time do São Paulo Caetano com nove jogadores São Paulo Que errou o Juiz Reserva Quem vai sair mesmo É o Raul Em número 7 Levantou a placa Com o número 6 Vai entrar o Márcio Senna Luciano Claro que o Triguinho Foi expulso do primeiro tempo Torcida do São Paulo Independente Dragões Toda ela de pé Está chamando o São Paulo Está chamando o Ábito Reserva Boa bola Vamos para a marca Vamos para a marca dos 47 minutos Vamos até 49 minutos São Paulo Perdia por 3 a 1 São Caetano com 9 Ganhava de forma extraordinária do São Paulo Empatou 3 a 3 Podia colocar onde estava ali o Josué Boa bola passada Se mexeu Luizão na cara do gol Olha o gol Gol Do Pernambucano Do homem que veio de vitória de Santantão Josué Vira o São Paulo 4 para o São Paulo 3 para o São Caetano Quando o Luizão cruzou Botou na boca do gol E ele Achou o canto esquerdo É do São Paulo Josué Godoy Carimba Luciano Carimba que o gol foi legal Está aí a virada no São Paulo 4 a 3 Uma das mais emocionantes Partidas dos últimos tempos Que você acompanha na Record Torcino do São Paulo Torcino do São Paulo Está de pé Torcino do São Caetano vai deixando Do lado da lá Cabis baixa Olha aí o tapa que tomou O jogador com a máscara Aqui nada se perde 4 para o São Paulo 4 para o São Paulo Jogadores do São Caetano Jogadores do São Caetano estão estenuados Na chegada quase quase o São Caetano empata São Caetano São Caetano é valente Jamais perdeu um jogo nesse campeonato até então aqui dentro Vai dar mais um minuto Mas errou Não foi escanteio não Está aí o Godoy dizendo que errou Vai para a cobrança no escanteio para o São Caetano Bola fechada Saindo na cabeça do jogador do São Paulo E o bandeirinha acaba marcando ali a falta cometida pelo jogador do São Caetano 4 para o São Paulo 3 para o São Caetano São Paulino faz a festa Suada Valorizada ao extremo pelo time do São Caetano Com 9 jogadores Perdia O jogo Quer dizer ganhava o jogo Por um a zero Teve empate no São Paulo Fez 2 a 1 Depois com 9 jogadores Fez 3 a 1 São Paulo 3 a 2 3 a 3 E depois virou para 4 a 3 Paulo Roberto Você destacaria quem Como o grande Jogador do São Paulo Na sua opinião Quem foi o grande jogador do São Paulo Olha Luciano O que valeu foi o conjunto nesse final O destaque fica para Josué Josué Fim de jogo Vitória do São Paulo Está aí a classificação São Paulo 16 Santos 13 Santo André 13 Ituano 12 Com o Gimirim 12 Paulista 10 Rio Branco 10 São Caetano 9 Palmeiras 9 Corinthians 9 União Barbarense 8 América 7 Portuguesa Santista também Guarani 5 Ponte 4 União São João 4 Hoje estariam caindo Marília 4 Sorocaba 2 Portuguesa 2 Inter de Limeira 1 Fique com o show do Tom Muito obrigado Record Juntos estamos fazendo a TV que você pediu Muito obrigado Obrigado.